Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. E aí, vamos começando então aqui, gente. Boa noite. Primeiro eu tenho que dar boa noite aqui aos meus convidados, para quem está online, assim, ao vivo aqui com a gente, mas também os nossos ouvintes do Love the Problem. Estão ouvindo a gente aí, o nosso podcast, tá? Então, para a gente apresentar aqui os nossos convidados, a gente está aqui com o Luiz Rodrigues, o nosso querido Lula. Fala aí, Lula. E aí, quanto tempo que a gente não está junto em uma reunião e um vídeo, né? Saudades. Mas vamos aproveitar bastante esse momento aqui para esse bate-papo. E estamos também aqui acompanhados, nosso querido Henrique. Fala aí, Henrique, um pouquinho. Fala, galera. Fala, Lula. Bom te ver, velar, bom estar aqui. Vamos embora. Gente, vai ser um prazer esse bate-papo aqui. Eu hoje estou aqui mais como host, né? Então, quero abrilhantar aqui esse espaço aqui para os nossos amigos. E a gente vai falar sobre esse assunto que, talvez para nós três, seja um assunto que nos conecta, né? Um assunto que nós três temos muito em comum, que é autogestão, né? Um assunto que, ao meu ver, ainda é muito novo, né? Ainda é muito recente. A gente já tem empresas praticando, a gente já tem gente praticando, mas ainda é um assunto muito novo. E a gente vai usar esse bate-papo aqui, uma conversa, essa nossa uma horinha aqui, para debater um pouquinho o assunto. Bom, gente, deixa eu apresentar então um pouquinho aqui o Lula e o Henry. Lula, que foi meu colega de trabalho, meu colega de equipe, ficou muito tempo. E hoje está aí com um novo desafio, mas foi uma pessoa super importante aqui para esse experimento de autogestão aqui na K21, para os nossos testes iniciais. Foi a pessoa que me apresentou o conteúdo, foi a pessoa que me colocou no primeiro treinamento, que me fez conhecer isso. E uma pessoa que até hoje me conecta muito com a comunidade, com os experimentos, com outras pessoas. Hoje está na Escola 42, como CTO, tocando essa iniciativa de tecnologia, mas sempre foi um apaixonado por essa autonomia das equipes, e fazer com que as pessoas tenham esse protagonismo. E hoje está aí nesse novo desafio. E é também para quem é ouvinte mais assíduo do Love The Problem, ou pessoa que começou a sementinha do Love The Problem. Temos aqui também o Henry, que é uma pessoa que, hoje estou tendo o prazer de conversar mais, vou participar um pouco mais dessa conversa, mas que a gente já teve várias conversas por meio de amigos comuns. É uma pessoa aí super importante na comunidade, é um organizador de um dos principais eventos de autogestão aqui no Brasil. Vou deixar o Henry falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante citar aí a colaboração, essa coliderança que ele teve do programa, dessa iniciativa de traduzir esse livro, que é tão importante para a gente. Acho que é um livro, para mim, é um livro em todo o quadro, e acredito que é um livro para muita gente. Desse livro que é o Reinventando as Organizações. Então o Henry fez esse favor aí de trabalhar nessa liderança desse projeto, possibilitando que a gente tivesse acesso a esse conteúdo em português. Estou apresentando um pouquinho. Falando um pouquinho de mim, sou entusiasta, gosto muito do conteúdo, mas sou um estudante, sou uma pessoa que está aprendendo muito desse conteúdo. Conheci ele há uns quatro anos, Lula, eu acho, quando o Lula me apresentou, e de fato, brilhou muito os meus olhos, me fez entender uma nova possibilidade, abriu-se uma porta muito grande de novas possibilidades sobre como a gente pode se agrupar, se organizar em grandes grupos, saindo desse modelo tão conhecido que a gente conhece, esse modelo hierárquico, aparentemente a única solução que existia até que essa porta foi aberta da autogestão. Então, gente, eu queria começar ouvindo vocês com essa pergunta, tá? Queria ouvir aqui, acho que primeiro o Henry, como foi que você conheceu a autogestão? Como foi que a autogestão chegou na sua vida? E o que foi que fez brilhar seus olhos, que fez você se interessar tanto pelo assunto? Fala aí, Henry. Maravilha. Bom ver vocês, queridos. Eu acho que é uma história que eu vou tentar reduzir aqui, né? Assim, para a gente poder ser breve. Eu sempre empreendi, cara. Eu estava... Quando eu fui fisgado pelo empreendimento, por ser empreendedor, eu já fui fisgado em um empreendimento de nova economia, assim. Era o que me chamava. Era muito do rolê da colaboração. Eu morava fora nessa época e estava o mundo de grupão. Era o começo desse boom ali. Então, isso me fisgou de uma forma. Falei, cara, tem uma outra mensagem acontecendo aqui. E eu tentei empreender algumas vezes esse tipo de modelo. E eu fui muito infeliz na minha liderança. Os business em si foram felizes. Mas a minha liderança, ela não... Ela não... Ela não imprintava no mundo uma coisa que eu saía de lá e falava assim, hum... Estou feliz. E enquanto o business fazia isso, a parte que me cabia como líder deixava a desejar, assim. E aí, isso foi... Foi meio que minando a energia de tocar esse tipo de business. Foi um processo bem pessoal mesmo. Fala assim, cara, eu estou produzindo coisas que eu não quero viver. E isso, inevitavelmente, me chamou para começar a pesquisar outras formas de fazer isso, porque não tinha na época. Era realmente até o comecinho ali do próprio livro, do Reventando e tal. Eu tinha pouco material para brincar disso. Quando eu comecei a fazer uma viradinha de chave, procurando, eu fui para a inovação social, eu fui para umas coisas assim, e eu me deparei com o livro do Reventando e Organizações. E ali teve uma troca de vocabulário, sabe? Aquele seis, oito anos empreendendo, mas não sabendo o que fazer. E, de repente, veio uma pessoa que deu um download ali, muito bem feito, e te entregou com palavreados muito bons. E eu acho que isso me ajudou a entender um pouco da vertente que estava conversando comigo há um tempo, mas eu não sabia ancorar, sabe? E ali foi um rabbit hole, né? E quando você entra ali, você começa a pesquisar. E aí até que a coisa fica meio caótica, assim. Eu não sei nem aonde que foi caindo. Aí começaram vários cursos para entender esse tipo de modelo, mas, pessoalmente, o que me fisgou foi que, na autogestão, eu fui dado contornos para sustentar ou para... Eu não sei se bloquear, mas acho que a palavra é gerir mesmo. para gerir um tipo de liderança que não me servia. Então, era um contorno para mim mesmo, sabe? E até hoje é isso. A liderança que eu tento ser ainda conversa com outros lugares. Então, esse tipo de estrutura me ajuda a navegar menos nas minhas sombras. Acho que é desse lugar que me fisgou, sabe? Caramba, que legal. E você, Lula? Conta aí um pouquinho para a gente como foi que você caiu nesse... Falamos do erro aí, nesse rabbit hole. É engraçado porque as histórias... E acho que qualquer pessoa que esteja buscando autogestão, a prática de autogestão no Brasil, provavelmente vai cruzar os caminhos de outras pessoas, né? E é interessante porque eu venho também de uma frustração como o Henry, mas eu acho que foi menos de uma frustração comigo mesmo e mais de uma frustração com o contexto em que eu trabalhava, né? Então, eu desenvolvi a software para o mercado financeiro e o mercado financeiro nunca foi tão progressista, né? Agora as fintechs vêm ali meio que apertando as coisas e tal e aí o mercado vem se movimentando um pouco mais. Mas na época que eu desenvolvi a software para o mercado financeiro, as poucas coisas, por exemplo, de agilidade que eu tentava já eram um pouco mais nas surdinas, sabe? Então, aquele clássico de, putz, não, é uma reunião de status report e aí você leva uma versão já pronta para ter feedback, sabe? Ali, putz, dá feedback ainda que a gente já tem pronto. Não é uma review, sabe? É status report e aí a gente vai hackeando aqui e ali. Agora, é muito difícil quando você tem que hackear muito um sistema você conseguir aprender o suficiente para se dizer um especialista ou para se sentir seguro, né? Porque no final você está sempre indo pelas brechas, né? Você não está livre, assim. Então, você está sempre meio que amarrado. E em algum momento eu decidi pedir demissão e abaixei meu custo de vida muito, não tenho dinheiro ali e decidi ficar um tempo sem trabalhar. O maior privilégio, né? Um ano sem trabalhar. E nesse ano eu lembro que eu levantei que tipo de empresa que tem mais o meu perfil, né? Meu perfil sempre foi um perfil de muita autonomia, né? De liberdade, de tipo, sei lá, se tem alguém cuidando de alguma coisa eu não preciso cuidar, sabe? Porque já está sendo cuidado por alguém. E aí eu comecei durante esse ano a pensar em que empresas esse perfil teria uma conexão, né? Eu listei umas duas empresas ali mas quando chegar a hora de eu querer voltar para o mercado eu tento, né? Tento porque elas têm que me aceitar também, né? É só eu escolher e vou lá e entre. E aí nesse meio tempo surgiu uma empresa que não estava no meu radar com o convite e eu topei que foi a K21. E foi interessante porque até aí eu só entendia que eu gostava muito de agilidade agilidade eu já estudava profundamente eu entendia que a autonomia era uma parte central da agilidade mas que era altamente negligenciada porque o foco estava muito mais no business, né? Como o Henry trouxe o foco estava muito mais no processo o foco estava muito mais na parte técnica mas que fazia parte da coisa e na K21 eu comecei a perceber que as amarras saíram assim eu estava livre para conseguir exercer essa autonomia de alguma forma e ao mesmo tempo a K21 estava crescendo então o que a gente resolvia quando eu entrei por exemplo quando a Belar entrou entre 10 pessoas quando chegou a 20 25 ficou muito mais difícil de ser resolvido e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais profundamente algumas soluções e é engraçado porque nerd, né? sempre fui mais nerd e o que me fisgou primeiro não foi o Reinventar as Organizações não foi o Laluz foi um post do Davi Gabriel num blog chamado Kudus Kudus que era do Leonardo que agora está na demanda e tal era um blog muito bom ele fez um post sobre o Glass Frog e aí nerd, né? putz, ferramenta sistema o que é isso? aí eu comecei a fuçar e eu lembro que eu fiquei tipo uma semana funcionando no Glass Frog e ainda não entendi nada absolutamente nada zero, assim não consegui fazer o mínimo e aí eu falei putz, tem alguma coisa que por trás disso que eu não entendo e aí eu comecei a descobrir que era lacracia e tal comecei a pesquisar materiais e esse lance dos caminhos se cruzarem é porque o primeiro treinamento que eu fui fazer sobre autogestão que foi o GD2 na época da Tragitil governança dinâmica e gestão distribuída acho que a gente veio junto, né Lula? a gente veio junto a gente veio junto a gente veio junto exatamente 2016 alguma coisa assim 2016 ou 2017 sei lá a gente fez junto uma turma muito boa a da Tizi também tem muita gente que até hoje eu encontro por aí e falo nossa, o Fábio tem muita gente boa que fez essa turma que era aquela galera que tava acho que na vanguarda pegando carona na vanguarda do movimento ali com a galera da Tragitil que tava se formando e aí eu voltei no estreamento doido pra aplicar as coisas dentro do ECA21 tem liberdade? então vou usar minha liberdade e aí a gente começou a fazer alguns experimentos na época eu e o Daniel Teixeira a gente conheceu algumas coisas assim e aí o Daniel o Daniel faleceu né e eu fiquei meio sozinho assim até todos mas é alguém que esteja nesse espírito que entenda o valor da autonomia e que entenda que esse é o futuro e aí eu achei o cara meio pragmático que colocou meio que foi o Avelar então passo a bola de volta pra você Avelar como que começou a sua jornada posso só tirar uma dúvida Avelar Lula foi a partir do GD2 que vocês instalaram na K21 foi aquele foi o berço foi ele saiu do GD2 tentou aplicar um negócio que deu muito errado mas ali começou eu lembro exatamente inclusive qual foi o gatilho dentro do treinamento e olha que engraçado até legal pra entrar na parte prática da coisa teve uma das simulações de reunião que tinha eu lembro que tinha um cara que ele era responsável pelo financeiro ele tava no papel de financeiro ali tá dinâmica e aí eu lembro que teve uma rodada ali pra levantar tensões e tal e ele levantou uma tensão assim que não tinha muita coisa a ver e aí todo mundo comentou todo mundo falando não tem nada a ver isso que você tá falando e aí beleza aí passou aí putz o que você propõe né dado que você tem essa o que você propõe e aí ele propôs um bagulho também que não tinha nada a ver assim de nada assim claramente e aí passou por todo mundo e todo mundo falando eu lembro que chegou na minha vez eu tava bravo eu falei ó você tá olhando a coisa pra uma perspectiva que não faz sentido tipo não tem nada a ver tipo não vai fazer mal só que também não tem nada a ver sabe e foi e aí eu falei não vai passar isso aí chegou no final ele falou não vou levar em frente e aí ele foi lá e fez a modificação que ele queria fazer sabe e ninguém achava boa e aí eu falei é isso isso é autonomia sabe tipo o cara tá percebendo o negócio é uma solução ninguém percebe ninguém vê ninguém acha que faz sentido mas ele consegue levar em frente independente do que o coletivo acha ou percebe foi nesse momento que eu falei é isso é isso amanhã voltando pra K21 a gente vai começar a experimentar coisas deixa eu até aproveitar aqui pra gente contextualizar né os nossos colegas que a gente tava assistindo aí né Glass Frog né Glass Frog é uma ferramenta aí né um software de fato uma página né que é um acumulador de acordos né assim pra quem usa prática de autogestão ele é pensado pra isso ele é fortemente pautado na holacracia e ele é a ferramenta pra isso gente assim como existem outras ferramentas pra você gerenciar seu backlog ferramentas pra você gerenciar as pessoas da sua empresa gerenciar acessos existe o Glass Frog como uma ferramenta pra você gerenciar esses acordos aí só que eu falei aqui que o Glass Frog é uma ferramenta um software de fato aqui para a holacracia quem é que me ajuda a explicar aqui a holacracia em poucas palavras pra quem não faz a menor ideia que seja a holacracia acho que ela pode ser considerada um sistema operacional mas não no sentido de computadores não no sentido de programação ou técnico mas um sistema operacional pra parte processual e de gestão das organizações né então acho que fazendo um paralelo com como as organizações funcionam organizações tradicionais a gente tem alguém que é responsável por toda a organização e ser dividido em partes e tem pessoas que são responsáveis por essas partes que é dividida em mais partes e tem pessoas que são responsáveis por essas partes que são divididas em mais partes até que tem alguém que não é responsável por quase nada ali que ganha uma mixaria e por aí vai certo então assim funcionam as organizações tradicionais e isso é muito pautado na analogia de quem tá em cima é a cabeça e quem tá embaixo é braço e a gente já sabe quem estuda agilidade sabe que isso daí não faz o menor sentido agora se a gente tirar isso o que fica no lugar se a gente fala putz beleza não vamos ter mais essa hierarquia não vamos ter mais esse topo e essa base essa pirâmide o que que fica no lugar se não ficar nada vai permanecer a pirâmide sabe não adianta a ideia é você achar que vai tirar não existe vácuo sabe o status quo ele permanece então a lacracia ela vem como um sistema operacional alternativo pra conseguir fazer com que ao invés de ter uma cabeça em cima e pessoas embaixo a gente tenha cabeças em todo o sistema cabeças em toda organização onde cada pessoa tem um ou mais papéis todos os papéis são conectados ao mesmo propósito e cada pessoa tem autonomia pra tomar as decisões que lhe cabem dentro do seu papel de acordo com o conjunto de acordos que no caso aqui do nosso contexto que a gente está discutindo podem ficar dentro de uma ferramenta tipo GlassFrog acho que também é legal falar que a lacracia querendo ou não é uma implementação ela é uma forma da gente viver essa autogestão essa analogia do sistema operacional que é a ferramenta com a qual você vai gerir esses acordos mas assim como a lacracia vou citar os que eu conheço aqui se vocês conhecerem outros é legal mas assim como a lacracia tem a sociocracia tem o próprio O2 a Targetil empresa brasileira tem o Derramo que é um que eu conheci alguns anos atrás e eu tenho me apaixonado bastante o que mais que a gente conhece mais algum algum outro pra deixar de referência aí pro pessoal pesquisar você citou até um a mais do que eu conhecia então o modelo da Hayer eu não diria que ele ele tem um nome Rander eu não consigo repetir o nome dele mas ele bebe e dá autonomia eu não diria que ele tá eu acho que vale falar isso nesse lugar assim eu acho que a minha pesquisa hoje sobre autogestão me deu um equalizador assim um volume em que talvez lá pro volume mais alto eu esteja podendo botar esse termo autogestão todo o resto também é autonomia sabe então as vezes eu acho que a holocracia ela empurra o nob lá pra cima porque de fato ela é mais durinha no sentido de cara se a gente instalar isso aqui a gente vai chamar de autogestão porque ela ela coloca contornos bem bem fortes nisso quando você começa a implementar e você começa a falar nossa eu preciso de alguma coisa mais flexível em alguns casos eu não sei se dá pra chamar com esse termo né então aí eu começo a falar assim cara qual o volume de autonomia do que a gente tá falando e aí eu acho que cada uma dessas abordagens tem um volume diferente interessante isso acho que é um ponto até bem criticado assim né da holocracia esse ponto que o Henry trouxe aí né de coisas bem concretas bem rígidas e que a barreira de adoção é muito grande né até você tem que abrir mão de algumas algumas mentalidades né já tem outras ferramentas que já tentam talvez abraçar um pouco mais essa flexibilidade sobre a holocracia assim eu até eu fico até com receio de falar nomes assim porque a galera gosta muito de perseguir ferramentas né perseguir nomes assim sabe e isso pode levar a coisa pra uma superficialidade perigosa né é menos sobre adotar holocracia ou adotar ou adotar ou adotar qualquer coisa e muito mais sobre viver ali um ambiente em que você tem liberdade pra tomar decisões assim como o cara do financeiro lá na nossa simulação teve liberdade pra tomar a decisão que ele achava ser a melhor dada a competência dada o papel dele mas eu queria aproveitar que um tadinha que o Henry puxou e eu acho que dá um papo bem legal aqui que é a galera da agilidade né a gente fala muito sobre auto-organização times auto-organizados né e quando a gente começa a falar de autonomia mesmo né autonomia profunda também já ouvi uma expressão que era extrema autonomia frases como essa a gente entra nesse conceito dessa autogestão então que tal se a gente conseguisse tentar diferenciar aqui até onde vai a auto-organização onde já começa a autogestão e aí talvez pegando essa forma como o Henry trouxe até onde é que chega nessa autonomia como é que a gente poderia tentar diferenciar e talvez dar um pouquinho de base aqui pro pessoal sobre esses conceitos bela pergunta como é que você define auto-organização pra eu saber de onde você parte a auto-organização puxa muito essa ideia de que as pessoas tem as suas atribuições tem as suas responsabilidades tem os seus compromissos e dentro dessas atribuições responsabilidades e compromissos elas se coordenam pra realizar um objetivo né acho que um dos grandes pontos que se puxa muito da auto-organização é que aquele time tenha poder de influência né ou se possível tenha total influência sobre quais são os compromissos dele né então quais são as tarefas que você tem que fazer o que que eu tenho que entregar quando que eu tenho que entregar então essa auto-organização ela vai puxar muito essa ideia você dá o desafio pra equipe né e permite que a equipe encontre formas de lidar com esse desafio inclusive influenciando aí né em quais desses desafios de fato o time vai colher vai absorver dizer olha eu me comprometo ou não eu não consigo me comprometer com isso a auto-organização vai até aí bom te escutando nesse lugar de onde você parte me parece aquela primeira camada operacional organizacional né me parece eu tava até conversando inclusive com o Javi acho que foi ontem e a gente tava falando sobre essas três camadas na camada operacional me parece que essa auto-organização me define muito o como eu posso fazer as coisas como que eu dou prioridade como que é a ferramenta como que eu mexo nas coisas que estão sobre o meu comando eu acho que talvez nessa definição de auto-organização eu esteja nesse lugar das coisas que tem que ser feita e a gente pode discutir como as coisas vão ser feitas aqui eu acho que quando você sobe um outro degrau para a caminho de mais autonomia e mais autogestão de novo pra mim é a mesma coisa é só um volume diferente eu acho que você vai pra uma segunda camada que é uma camada de governança e esse é o papo que pra mim mexe na distribuição real de poder causar mudanças significativas fala do o que não fala do como necessariamente o como te dá sensação de autonomia o o que é autonomia na prática então se eu hoje estou fazendo dessa forma e eu não queria nem diferenciar isso como uma dicotomia não sabe uma dualidade eu acho que as duas estão integradas mas só só pra ajudar nesse conceito então quando você entra na camada de governança aí o ritmo realmente é de você falar de autonomia pra valer porque você vai começar a questionar como que o sistema operacional do qual o Lula tava conversando ele permite você responder a mudanças então se você não pode usar o sistema operacional um metaprocesso pra mudar o próprio processo mudar a própria forma como as coisas funcionam nossa eu acho que a autonomia nesse caso tá limitada eu diria que você tá mais longe tá mais perto de auto organizar do que se auto gerir certo Lula você vê dessa forma acho que a governança fala muito com aquele lugar de causar mudanças significativas faz muito sentido hein inclusive olhando em retrospecto aqui eu acho que quando essa ficha me caiu eu fui com muita sede junto com a Velar eu vou te botar nesse hall de culpados pra gente conseguir fazer essa mudança de fato de quem tem poder pra conseguir mudar as regras do jogo como as regras são mudadas como o nosso quem faz o que como que muda como que muda os papéis que existem como que eu destruo um papel como que eu crio outro como que eu saio de um e entre o outro a partir do momento que as pessoas tem esse poder a coisa começa a acontecer e aí eu lembro que eu fui com muita sede ao pote eu e a Velar comigo pra gente tentar fazer isso acontecer porque o x da questão tá aí agora aproveitando o gancho que você trouxe de não ser uma uma dicotomia de não ser ou um ou outro não ser auto-organização ou outra gestão não ser o como ou o que de ser as coisas integradas eu hoje tento trazer um passo de cada vez aqui na 42 acho que eu tô com mais calma sabe tipo putz o sistema o sistema de gestão do jeito que ele foi concebido pra ser ele tá aí há mais de 100 anos ele ainda faz muito sucesso no mundo vamos com calma um passo de cada vez mesmo porque junto com com tudo isso vem todo um vocabulário novo vem todo um poder que as pessoas achavam que tinha acesso vou fazer um adendo aí Lula só pra vocês seguirem as histórias mas o modelo de gestão tá aí há muito tempo e o modelo educacional replica né então assim quando você acha que você tá tendo esse contato com gestão no seu primeiro emprego desculpa querido você tá tendo esse contato no seu primeiro ano na escola assim dependendo da escola que você teve já mudou mas acho só fazer esse adendo aí porque dá inclusive pra conectar com esse novo desafio dessa nova escola o modelo da 42 acho que tá me fazendo aprender muito sobre essas bases né Vilar que a gente é condicionado quando a gente tá desde o primeiro dia na escola porque a gente não tem nem professores e nem turmas e nem aulas e nem horários tipo a escola fica aberta 24 por 7 e as pessoas estudam no momento que elas querem o quanto elas querem basicamente o que tem são um conjunto de restrições ele tem um sistema em que tem um jogo rodando por trás e elas precisam se manter assim no jogo sem dar game over né basicamente e esse mês em específico a verdade só pra trazer um exemplo rápido assim eu tô participando com essa galera que tá atrás de mim como aluno dentro do processo seletivo da 43 São Paulo que já é dentro desse modelo pedagógico então são 26 dias intensos ali em que do tipo ninguém vai falar o que é pra você fazer sabe você tá aqui você vai viver você vai tentar aprender o que você conseguir aprender entregando o que você acha que tem que entregar e vivendo a comunidade durante 26 dias a escola tá aberta 24 por 7 e é muito doido porque pra muita gente é um choque então do tipo tem muita gente que decide virar noite depois de noite depois você tá cansado tá mal eu sou incompetente eu não consigo aprender e aí chega outra pessoa do lado e fala não você tá cansado vai pra casa descansa volta e você consegue continuar aprendendo sabe mas a gente foi acostumado desde sempre a seguir o que a pessoa lá na frente tá falando pra gente seguir e dentro do mundo do trabalho não é diferente né então acho que hoje eu tenho a oportunidade de ver isso acontecendo já no modelo pedagógico dentro de uma escola e a galera que sai daqui da 42 e vai pro mercado já consegue ir com pelo menos uma boa noção de auto-organização talvez botando o pezinho autogestão ali se se interessar pelo tema né mas vende muito cedo né se não vier das estruturas familiares né se a gente quiser pegar mais pra trás ainda né das próprias estruturas familiares paternalistas e por aí vai gente já tem uma pergunta aqui muito boa que eu queria dividir com vocês do Danilo Rodrigo Ramos né acho que é uma pergunta ampla mas a gente pode começar a arranhar superfície aí trazer algumas coisas né como podemos transformar um ambiente culturalmente fortemente hierárquico para um ambiente mais horizontalizado né com esta autonomia que buscamos né talvez por onde que a gente pode começar né gente é claro que a gente não vai conseguir responder aqui a gente acredita muito que é caso a caso né a gente dentro da K21 tem uma experiência vivente de fazer essa transformação acho que é importante colocar que a K21 os quatro fundadores da K21 sempre tiveram esse desejo e isso é muito importante esse desejo de ter a empresa gerida mas eu posso dizer que é um processo que está em transição há cinco anos né foi 2016 ou 2017 que a gente começou no ano de 2022 mas o que que a gente pode falar por onde começar gente quais seriam talvez os pontapés iniciais quais seriam talvez pontos de atenção que a gente pode dividir aqui com o pessoal cara o que me chama atenção nessa frase é que ambientes fortemente hierárquicos acho que tem um já está contextualizado né quando vocês trazem o caso da K21 eu imagino que essa não seja a realidade né então acho que tem tem um recorte já aqui sendo feito então vou responder a esse recorte mais do que qualquer início se o ambiente é fortemente hierárquico para mim tem uma resposta genérica uma resposta específica para isso fortemente hierárquico eu vou entender o que que a hierarquia serve ela não está lá porque simplesmente é o único modelo ela serve alguma coisa e é um modelo útil para muitas coisas então acho que essa resistência que é onde eu entendo essa pergunta ela tem que levar em consideração que bem essas estruturas anteriores ou mais tradicionais fazem e fazem para aquele ambiente específico se você está a gente costuma fazer e falar isso se você está na fábrica de bomba eu tenho certeza que autogestão não vai funcionar muito bem não são muitos riscos para você tomar mas dependendo do contexto um forte mente com a intenção de sair dessa dessa hierarquia para algo mais horizontal mais distribuído eu acho que eu começo a quebrar essas crençazinhas para você ter algum nível menor de detratores né porque senão você vai badar com o cara na parede com certeza essa para mim é uma questão mais relacionada a fortemente hierar na minha experiência nesse momento para qualquer pedido seja hierarquia seja na parte mais genérica eu vou aonde a mão está levantada e isso foi um aprendizado de muito tempo já agora desculpa de pouco tempo porque antigamente eu vinha com padrões de autonomia para serem instalados a gente vai viver esses padrões esses padrões vão contar uma nova história essa história vai transformar e aí você começa a transformar por scaling edges por apêndices ou times pequenos o formato tem diversos eu acho que uns com menos resistência outros com mais resistência mas o que eu tenho percebido é que o caminho de design organizacional para mim foi ó concu você implementar autogestão com uma cabeça de designer é outro rolê e a cabeça de designer ela coloca obviamente como o movimento ágil e tal o usuário no centro mas na perspectiva de o que que o sistema está levantando a mão nesse momento então você observar o sistema como um designer disposto a criar regras para mexer nele já me conta uma historinha de seguinte existe regras para mexer no sistema não existe então a gente não pode mexer no sistema antes de colocar regras então começar a tirar esse lugar que o Lula levantou anteriormente e falou assim deixar no vácuo você tirar uma estrutura hierárquica deixar a coisa no vácuo é perigosíssimo porque no vácuo entram coisas muito piores do que a hierarquia que de certa forma é explícita é comando controle explícito eu sei quem manda quem recebe quem não sei mas eu sei no vácuo estrutural você entra em outro nível de tirania e tem muitos estudos para falar sobre isso então acho que o que eu estou tentando aterrissar aqui é o design organizacional que coloca as tensões no centro e contam quais regras tem para a gente modificar essas tensões para mim é o caminho que hoje funciona melhor por isso que é muito responsivo eu não consigo nem nem colocar o primeiro passo a passo de como fazer porque depende do sistema e do que como o sistema se revela no momento então a única coisa que é o primeiro passo é o que o seu sistema está pedindo nesse momento como é que ele é e aonde que a mão está levantada e aí começa um trabalhinho de design antes de você complementar acho que eu queria até aproveitar aqui tentando embarcar todo mundo até o próprio conceito de tensão é um conceito que a gente já falou aqui duas vezes vou tentar vou me arriscar aqui como estudante como uma pessoa que gosta muito do assunto tentar simplificar mas o conceito de tensão é bem legal o conceito de tensão basicamente é a distinção a diferença entre o ambiente desejado e a realidade percebida então gente tudo é uma tensão então eu queria poder decidir isso isso é uma tensão eu estou cansado e eu não queria me sentir tão cansado então a autogestão ela incorpora muito esse conceito de tensão e dá esse cenário de a gente quer processar essa distinção entre o ambiente desejado e a realidade percebida olha eu queria que fosse sim mas ele não é então a tensão é justamente isso e tem uma abordagem que eu conheci logo no comecinho quando comecei a estudar a autogestão que é isso essa tensão a palavra tensão é muito boa porque quão mais longe é esse cenário vivido essa realidade percebida do cenário desejado mais essa tensão como se eu tivesse um acordo um elástico que você está puxando e é legal que essa tensão justamente ela chega numa hora que fica insustentável e você tem que tomar alguma atitude para isso e o que eu vi com a autogestão é exatamente cara mas precisa chegar nesse extremo porque a tensão é cabível de ser processada a gente não precisa estressar as pessoas para a gente processar uma tensão então esse conceito da autogestão é um conceito bem legal e bem simples é simplesmente a distinção entre a realidade vivida e a realidade desejada passando de volta aí Lula eu vou pegar carona que o Henry trouxe porque basicamente ele falou que não ia dar o primeiro passo mas ele deu que é observação deixou claro observar entender os comportamentos dos elementos das conexões que operam nessa empresa e aí quando você falou Henry de hoje esse sistema hierarquicamente forte e tradicional resolve N problemas da organização eu acho que eu trago junto uma reflexão de ele atende também aos interesses de N pessoas ali dentro e acho que isso é um ponto muito relevante dentro dessa observação esse sistema fortemente hierárquico ele atende aos interesses de quem e aí por outro lado se você for olhar para quem está com a mão levantada provavelmente essas pessoas que estão com a mão levantada são pessoas que têm tensões como o Eduardo bem trouxe e cujos interesses não estão sendo plenamente atendidos e aí entra a pergunta chave da coisa eu sou suspeito para falar aqui como ex-host do Love the Problem que inclusive não fui eu que plantei a verdade foi o que eu plantei só germinei ali quem plantou foi o senhor Fernando ali muito obrigado por ter trazido o Love the Problem isso mesmo mas a brincadeira é que problema você está tentando resolver com uma horizontalidade um pouco maior e por que acho que isso é relevante porque talvez o problema que você esteja tentando resolver ele conflite com os interesses que já estão sendo resolvidos de pessoas que vivem esse sistema fortemente hierárquico e aí você vai tendo as suas mãos pelo confronto ou no mínimo um conflito para conseguir lidar então talvez a primeira fatia pós-observação ou a partir do resultado dessa observação do sistema seja você ver em quais instâncias você tem mais interesses a serem resolvidos com horizontalidade do que interesses já sendo resolvidos com o sistema fortemente hierárquico e aí pode ser um conjunto de times pode ser um time que já está vivendo uma agilidade da hora e cara eu queria mais disso eu queria um pouco mais de estrutura eu queria que a coisa vivesse e que a pessoa que está à frente disso entende e fala putz, é isso é o caminho que eu quero seguir beleza, já tem ali uma primeira fatia se você observou isso uma primeira fatia para você começar mas entende que se hoje e acho que isso que o Henry trouxe é fundamental se hoje é um sistema que é fortemente hierárquico ele tem um porquê ou se é um sistema que não quer explicitar as hierarquias implícitas que hoje existem ele também tem algum interesse que está sendo resolvido por essa não explicitação sabe por esse não, não, pô é isso não, aqui ó aqui todo mundo faz pô, tá tranquilo faz aí entra aí beleza manda bala isso também atende algum interesse sabe interesse de quem qual tipo de interesse e assim você vai errar só para deixar claro a sua observação ela vai estar errada então que você aprenda um pouco com os erros que você tiver e experimente um pouco mais e entre em conflitos e saia do outro lado e vamos juntos gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui no chat em especial eu queria destacar a pergunta aqui da Francilene Bezerra ela termina a pergunta eu vou aqui no finalzinho como vocês já trabalharam com esse modelo de ingestão hospitalar mas acho que dá para explorar bastante isso e eu gostei bem a forma como ela contextualizou fazendo aqui o recorte como o Henry falou eu trabalho em um ambiente hospitalar com muitos processos protocolos e riscos aos pacientes eu tenho uma visão bem interessante sobre isso acho que queria ouvir um pouquinho acho que até a nossa vivência a K21 é uma empresa de treinamento é uma empresa de consultoria ou seja via de regra a gente não está ali na ponta preocupado em salvar ou perder uma vida então isso nos traz um senso de urgência maior um senso de preocupação maior mas eu queria debater um pouquinho esse ponto e gente nesses cenários mais missão crítica talvez vamos chamar assim essa autogestão como é que ela como é que ela se encaixa aí ou não se encaixa quais são as visões que a gente pode compartilhar com o pessoal vou jogar primeiro para você cara esse vai me obrigar a fazer um jabá porque assim levantou a bola sai aquela bola de corte assim gente o maior caso de autogestão do mundo é sobre trabalho de saúde não chega a ser hospitalar mas é de home care que é a Burtzor o Festival Tio Brasil desse ano o maior case que a gente vai apresentar é a Burtzor aplicada ao Brasil que está transformando a enfermagem brasileira para dar conta de um método ou um modelo de autogestão então a Marta que é a CEO aqui da Laços Saúde ela vai responder essa pergunta a gente podia pular e falar assim daqui a dois meses você tem essa resposta mas eu não sei se eu sei entrar nas entranhas disso porque eu realmente eu também nunca tive um contato direto e a Burtzor e outros apareceram nesse ano no festival especificamente saúde é impressionante que está aparecendo isso o campo está aberto não sei para vocês mas nunca aparecia para mim de repente nas últimas duas semanas tem uns quatro casos só na área de saúde falando sobre isso tem alguma coisa acontecendo nesse campo nesse rolê mesmo que eu acho que é bem interessante que está sendo provocado nessa questão de hierarquia o que eu posso refletir de uma forma mais genérica é que eu nunca vi a autogestão de novo o volume não funcionar em algum lugar específico porque a autogestão é tão generosa quanto o sistema operacional que ela se molda no nível e no volume do qual você tem disponibilidade essa é a minha experiência então você falar que uma determinada indústria ou contexto não aceita a autogestão é porque você está falando que a autogestão tem uma característica muito específica única não moldável essa não é a perspectiva que eu trabalho autonomia então da perspectiva de que é responsivo a autonomia vai até onde o teu contexto dá conta e é muito do que o Lula estava trazendo assim à medida que você vai investigando os interesses o porquê os interesses são assim e o sistema vai se revelando você vai cutucando ele para a direção que você quer para a direção da atenção da direção desejada a única coisa que ajuda esse sistema a fazer assim é que quando você coloca regras muito bem estruturadas sobre o jogo sobre como o jogo muda você evita que jogos de poder normalmente instalados em hierarquia dominem o jogo e aí permite que você de fato jogue um jogo de autonomia eu não acho que o sistema de saúde é muito diferente de outros sistemas também super hierárquicos de finanças eu trabalho com um banco cheio de normativas estupidamente autogeridos assim então eu acho que é uma questão de design de criatividade mais do que de contexto mas eu posso estar errado porque eu posso não ter enfrentado um lugar de um contexto também assim inabalável vocês já enfrentaram a Lula? Tem um caso que acho que é bem interessante sobre isso assim que eu já contei em alguns episódios do Love the Problem talvez essa semana mesmo eu estava contando acho que para um conjunto de alunos aqui da 42 mas em 2018 eu tive uma hemorragia estomacal e foi bem grave assim estava bem mal e eu passei primeiro numa consulta eu não sabia que eu estava com hemorragia eu fui numa consulta com gastro e foi numa dessas clínicas essas clínicas mais novas que tem do tipo de consulta com preço mais baixo e tal e claramente o sistema para a escala deles não é um sistema muito focado em sei lá em qualquer coisa que a gente assemelhe a autogestão muito mais preocupados em escalar e aumentar e tudo mais tudo bem assim sem julgamentos agora quando eu fui atendido pela médica nessa consulta ela fez dois ou três exames ali e ela virou para mim e falou ó você não devia estar aqui você devia estar no pronto-socorro eu fiquei meio assustado assim eu falei sério ela sério acabou a consulta obrigado e ponto valeu um abraço e aí e aí tipo sei lá eu chamei um Uber para ir para o pronto-socorro com o estômago sangrando sabe quase desmaiando quase morrendo assim e pronto e por que eu estou trazendo essa história primeiro spoiler da história ele está bem acho que é importante sensibilizar que a gente está bem isso passou mas sobrevivir sobrevivir não queria contar assim o final mas sobrevivir e qual que é o ponto quando a gente fala prática de autogestão e aí usando a obra do Lalu como base o remite às organizações e é muito legal porque ele organiza ele foi muito inspirado no Ken Wilber ali muito influenciado pelo Ken Wilber o Ken Wilber é o cara dos mapas ele faz mapa para tudo tem um mapa ali e tal e o Lalu pegou esse espírito e mapeou o que às vezes pode ser bom às vezes pode ser ruim então a gente confia muito mais no mapa do que na realidade não façam isso mas um dos mapas que o Lalu traz é sobre a ideia de essa transformação essa mudança ela acontecer com base em três pilares então ele fala sim de prática de autogestão mas ele fala também sobre integralidade e sobre propósito evolutivo são temas que eu não vou me aprofundar em nenhum deles agora mas essa médica quando ela fala putz você está morrendo vai para o pronto-socorro beijo basicamente assim tem uma parte aí de sei lá a falta de autonomia dela para mexer em qualquer coisa e para movimentar ali a clínica para salvar minha vida mas também tem claramente uma falta de desconexão uma falta de conexão com o propósito até dela com a própria profissão dela ou com o que ela está ali para fazer e tem claramente também uma quebra da integralidade ali talvez ela no momento ali que ela está no âmbito profissional ela não se veja nem como um ser humano até nem outro ser humano sabe e aí é interessante fazer o paralelo aqui bem rápido agora sempre que eu falo de integralidade eu vou fazer essa referência não sei quem já assistiu Ruptura na Apple TV mas é uma série muito não assistiu não você vai gostar muito aí ou assista assista é propaganda gratuita na Apple TV mas enfim mas no final o que eu estou tentando trazer com esse caso eu acho que eu preferia ser atendido por alguém que estava conectado consigo mesmo conectado com o propósito do que faz e que tivesse liberdade e autonomia para tomar as providências necessárias para salvar minha vida felizmente eu fui para outro hospital o hospital foi muito bem atendido por aí vai ao mesmo tempo não é um processo de sair de A para B estalando os dedos um processo que envolve riscos aí no meio então onde eu fui atendido lá no hospital das clínicas provavelmente um ambiente altamente hierarquizado assim é um órgão público sei lá o maior hospital da América Latina e que salvou minha vida eu não queria que esse sistema entrasse num risco grande a ponto de vida serem colocadas em jogo ali para trazer um modelo de gestão que eles ainda não estão preparados para ter então eu acho que esses dois exemplos trazem primeiro a importância desse contexto de autogestão para atividades críticas como a medicina e que exigem uma integralidade que provavelmente no Festival Tio Brasil aí Henry levantou a bola a gente corta mas que no Festival Tio Brasil a gente vai entender como a Burtzorg está fazendo inclusive aqui no Brasil mas ao mesmo tempo a gente entender os riscos de trazer isso por exemplo na K21 quebrou muita coisa assim só que a gente em uma consultoria e treinamento quebrou beleza a gente junta as pecinhas de novo e tenta uma vez mais sabe eu queria citar aqui acho que uma das primeiras entrevistas que eu ouvi do Lalu tem uma entrevista do Lalu que ele faz um comparativo com a indústria e é bem legal o comparativo que ele fala a gente entende o risco aqui a gente está sendo leviando com isso mas ele fala e ele usa esse argumento de que gente qual o risco maior do que o desengajamento essa desconexão e aí talvez a gente não esteja precisando olhar para a autogestão como práticas mas olhar como esse meio para criar essa reconexão como de fato esse propósito então eu penso muito nessa visão de o profissional realmente engajado com aquela missão que ele teve então para pontuar um pouco essa questão de missão crítica e a Velá acho que isso isso me veio em um lugar me veio o Barão assim na cabeça o Barão acabou de falar comigo assim o Marco Barão também um queridaço assim né ele quando apresenta autogestão ele fala de dois de duas lentes assim a lente pragmática mas ele fala a ética e a lente ética e de moral quando eu penso nesses casos assim em que você narra Lula a autonomia ela traz essa esfera ética e moral muito forte e ela contribui para esses lugares de risco eu acho que a gente está acostumado a se relacionar com o risco de uma forma de uma única forma de design que é a forma de mitigar de qualquer forma a hierarquia ela mitiga de certa forma isso ou pelo menos ela acha que mitiga as coisas de uma forma mais específica mas cara depois de tantos testes e tantos esses são os melhores lugares para inovar aonde a gente achava que o risco era de uma ordem que precisava desse comando e controle esses são os lugares que tem o maior potencial porque pequenos movimentos fazem uma grande transformação assim então para mim são os pratos mais suculentos sabe esse lugar por isso que não à toa são os maiores cases que existem eu acho que tem uma correlação aí direta Oi gente esse papo está muito bom mas a gente está chegando aqui nos finalmentes nos últimos minutos eu queria puxar um último ponto aqui uma última pergunta que eu acho que conversa muito com isso que o Henry começou a abrir a pergunta do Celso Sartorelli para a gente fechar aqui é uma pergunta bem legal como mostrar que focar no que tem que ser feito e não no como ser feito traz mais resultados para quem toma decisões estratégicas acho que conversa um pouco com essa pontinha que o Henry começou a puxar aí como que a gente consegue trazer isso para as pessoas como mostrar que focar no que tem que ser feito e não no como traz mais resultados para quem toma decisões estratégicas eu vou começar mas eu já vou acho que gerar desesperança no coração de Celso porque acho que não tem como mostrar 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 acho que não tem o que tem é procurar meias de você Celso fazer o seu trampo fazer o seu trampo bem feito usando como base isso que você vê e que a gente está comentando aqui que faz sentido e acho que naturalmente quem quiser olhar e quem quiser ver vai olhar e vai ver porque as vezes a gente acha que mostrar citando cinema aqui de novo vai ser tipo igual o Pulp Fiction você põe o lance não é Pulp Fiction não nossa foi errado é o margem mecânica você põe o negócio assim aberto assim a pessoa vai ver porque você está mostrando e tem gente que não quer ver e aí puxando de novo o osso dos interesses puxando de novo o que hoje o foco no como atende o que continua atendendo e trazendo receita trazendo dinheiro trazendo o que quer que seja que atende aos interesses de quem está ali sem querer ver qualquer outra realidade então eu acho que é muito mais o exercício de você fazer o que você está vendo que são práticas que estão dando certo no mercado provavelmente você vai ter sucesso com isso e quem quiser ver que o caminho que está diante de sucesso é esse vai ver vai olhar vai levantar a mão para você aí a mão levantada que o Henrique falou e vai te procurar e fala Celso qual que é a mágica desse rolê sabe por que que por que que nesse contexto aí a coisa está dando certo e aí você fala putz assiste essa live aqui tá ligado manda esse link pronto já tem um caminho mas eu não acho que dê para mostrar qualquer coisa para alguém principalmente alguém que não quer ver hoje aqui na 42 por exemplo é muito interessante porque eu tenho junto comigo aqui caminhando eu caminho junto com uma galera que está atenta sim sabe uma alta liderança que está atenta está olhando e vendo putz isso daí interessante hein qual é que é isso daí putz isso daí interessante então você percebe que são pessoas que já estão com a mão levantada sabe que estão levantando a mão aí frequentemente procurando e geralmente assim no cenário de consultoria que eu atendia pela K21 a gente entrava porque estava com a mão levantada mas tinha muita gente que tinha que ficar olhando ali até a hora que levantasse a mão aí levantou a mão beleza é uma oportunidade para a gente conseguir entrar agora e a força aí abrir o olho para mostrar qualquer coisa pessoal eu acho eu acho difícil assim talvez seja um exercício meu de aceitação sabe de zen assim é acho que vai ter que esperar funcionar e pronto mas acho que aceitação é diferente de conformismo sabe não estou falando para você se conformar tome a ação mas aceite o que é como é cara eu acho que nessa frase que está me chamando muita atenção além do que Lula falou é que assim tem uma afirmação que focar no que mais do que no como traz mais resultado eu acho que eu ficaria aí analisando se essa afirmação é uma afirmação mesmo que pode ser feita ou de fato esses dois mundos são integrados o que e o como navegam muito juntos para mim eu nunca consegui responder essa e aí vai naquele lugar quem come quem é cultura é estratégia que eu acho que é o mesmo pote que a gente está almoçando aqui jantando essa hora eu acho que é um papo mais para trás mas eu investigaria essa crença de que uma coisa é mais do que a outra e tentaria investigar os dois contextos integrados na organização acho que é o melhor que eu posso contribuir acho que falando pessoalmente de como essa pergunta me toca que a gente vive um cenário mais a gente falava do VUCA mas o mundo é tão volátil que agora a gente chama de BAN ou seja até a sigla teve que mudar então de fato a gente ter clareza de para onde a gente está indo do que a gente está perseguindo se tornou mais do que fundamental a gente vem de uma revolução industrial primeiro e segundo momentos da revolução que falar exatamente o que as pessoas deveriam realizar era suficiente mas hoje essa informação ela expira muito rápido e aí voltando ali na questão da auto-organização acho que a auto-organização resolve boa parte disso mas pelo menos para mim a auto-gestão foi que abriu a porta para essas mudanças significativas decisões significativas que a gente parar e considerar se o meu propósito é esse o meu objetivo é esse por que eu estou fazendo isso por que o meu papel me diz para fazer aquilo então acho que essa pergunta me toca muito com essa ideia de realmente a gente precisa dessa clareza e para onde a gente quer ir mas é importante salientar que são poucas as pessoas que tem essa clareza às vezes até mesmo as altas lideranças não tem essa clareza então fui pessoalmente tocado nessa frase do Lula de as pessoas estarem atentas a isso bom gente a gente vai fechando o nosso bate-papo aqui já estamos com uma hora eu quero agradecer demais o papo e a participação do Henrique e do Lula quero deixar claro que pelo menos para mim eu queria ficar mais várias horas aqui conversando e a gente vai ter que criar outros espaços como esse para você que está ouvindo aí no Love the Problem todos os links que a gente citou aqui todas as referências vão estar no backstage mais uma vez a gente está fechando quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui até essa hora da noite lembrar que esse é um bate-papo recorrente ele acolhe uma vez por mês e deixar aí as nossas redes sociais da K21 para você se informar e mais uma vez um agradecimento a todo o conteúdo aqui a toda essa conversa super legal obrigado Henrique obrigado Lula pela participação e que a gente tenha outros como esse online e offline tá gente obrigado todo mundo boa noite pessoal este foi mais um episódio do Love the Problem o podcast oficial da K21 se você curtiu compartilhe inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões até o próximo esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti